Frederic Martel é um dos escritores franceses mais lidos da atualidade. É autor dos best-sellers Mainstream, Smart e No Armário do Vaticano. O provocativo, jornalista e sociólogo francês, mergulha nas mais diversas culturas, mapeando a evolução digital pelo mundo. Defensor dos direitos humanos, Martel nos mostra como a cultura e o ativismo LGBTQIA+, estão mudando a sociedade. E como estudioso de pessoas reais e culturas digitais, defende que é na cultura regional que a internet tem seu maior poder de transformação. Convidamos você a refletir mais as ideias de Frederic Martel e ter as mais relevantes referências para traçar a sua própria transformação. Fronteiras do Pensamento, proporcionando encontros transformadores.